Então tá aqui ó, o menino de soldor Tamo aqui no Zulca, aqui em Zulca de Amparo Né, esse povoado A gente chama aqui de Zulca E o caminhão tá ali E tá ali, eu já fiz Chegou esse rapaz aí nesse 113 aí, ó Tá aí Nós já fizemos aí até uma certa amizade aí Tá aqui onde cheguei tudo aí melando aí de óleo aí, ó E é assim ó Nem tudo é flores, né Às vezes a gente passa pelo vale, né Mas como no Salmo 23 está escrito Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Então tá aqui ó, isso aqui é um problema pouco Né Não adianta se esquentar a cabeça E depois botar pra funcionar, né